Isso aí Gabriel Que feio É numa parede, não é pra riscar, é pra riscar o papel Parede não Pegou canetinha da Rafa e veio aqui Riscou porta, riscou parede Não, mas tu né Gabriel, tem que riscar papel, não riscar parede Quando você encontrou-me, eu estava tão blind Meu sin was before me, and I was swallowed by pride But out of the darkness, you brought me to your light You showed me new mercy, and opened up my eyes From the day you saved my soul Till the very moment when I come home I'll sing, I'll dance, my heart will overflow From the day you saved my soul Where brilliant light is all around And endless joy is the only sound Oh, rest my heart forever now Oh, in your arms, I'll always be found From the day you saved my soul Till the very moment when I come home Till the very moment when I come home I'll sing, I'll dance, my heart will overflow From the day you saved my soul From the day you saved my soul From the day you saved my soul My love is yours My heart is yours My heart is yours Forever My heart is yours Bom dia, não tinha falado com vocês ainda hoje, né? Eu já não tava com muita vontade de falar de manhã Eu só mostrei Acabei de pintar o cabelo Olha a minha situação Nossa, tô muito feia, né? Mas daqui a pouco eu vou ficar bonita, né? Aguardem Ó, tudo amanchado Nossa Os bebês tão dormindo um monte hoje Tão dormindo até tarde Ainda estão dormindo Aí eu aproveitei pra fazer Pra pintar o cabelo Espero que eles não acordem Na hora que eu tiver tomando banho Tcharam! Não consegui secar o cabelo 100% Ele tá meio molhado ainda Porque eu tenho algumas coisas pra fazer agora E não vai dar tempo de ficar secando o cabelo Mas é esse aí o resultado, né, gente? Os cabelos mais escurinhos Nem contei pra vocês, né? Aquele franguinho que eu tava fazendo ontem à noite Que tava tão lindo Parecia até tão saboroso Virou churrasquinho Tô tentando lavar a panela Que eu deixei a noite toda de molho Pra ver se saem esses queimados aqui no fundo Tá tão difícil Olha, gente Eu quero deixar a comida queimar e a dois toques É só eu me distrair no Facebook Ou em qualquer rede social Já era Não posso olhar o Facebook Enquanto eu tô fazendo comida Deveria de ter aprendido já, né? Mas... O que que é isso daí? É o negocinho de colar na geladeira Que estragou, né? Estragou Terminou de tomar a mamadeira, né? Então dá pra mãe Obrigada Agora não colou mais, né? Agora não colou mais o negocinho do gás É Estragou É o gude? É o gude O gude, fala O gude? Olha a cara do Gabriel, de inteligente Ô, Gabriel E aí, quer não dar beijo? Tu vai tirar o óculos? Vai tirar o melhor? Seu óculos tem fundo A Helena tem uma coisa a dizer Fala, Helena Ah, ela quer ouvir Ela quer ouvir Eu tô ouvindo música aqui Ela quer ouvir Escuta Gostou? Gostou da música? Gostou Opa, cuidado, não caiu Legal, né? Não dá pra ocar, não Só pra ouvir Começando a fazer a janta O jantar É certo falar janta Eu acho que o certo é jantar, né? Ou os dois, tanto faz Vocês entenderam? Eu acho que eu vou fazer legumes Eu tava vendo o que eu ia fazer Eu não tô mais seguindo meu cardápio Que eu tava seguindo antes Porque eu enjoei dele Eu tava querendo tomar um cardápio diferente Então Eu vou fazer legumes Esses legumes aqui Eu compro assim Com gelo Que eu acho que dura mais Vou fazer macarrão com legumes E de carne Não sei Eu não como carne Eu vou ver com o meu marido Que ele quer comer de carne Às vezes ele não nem quer comer carne Ele quer comer ovo com macarrão Que eles gostam também Crianças amam ovo Então depois eu vejo O que eu vou fazer de acompanhamento Mas Vou começar a cozinhar o legume Que é o que demora mais Pra cozinhar Depois eu faço o resto Tempo pra editar os vídeos Como eu estou fazendo Gente Eu vou gravando E já vou colocando no editor Já vou editando Então eu passo o dia inteiro Praticamente Editando Assim O tempinho que eu tenho Eu vou ali E edito um pouquinho Aí Sobra mais um tempinho As crianças dormirem Eu vou ali Edito mais um pouquinho Tá dando tempo Gente Tá dando O meu objetivo É que Isso continue Assim Sempre Mas se um dia eu não postar Vocês entendem né Mas O meu objetivo é Fazer vlogs diários Assim É Pra sempre Qual tipo de canal Qual tipo de vídeo Que eu gosto de assistir A gente gosta de fazer O que a gente gosta de assistir Então Eu estou fazendo O que eu gosto O que eu gosto de ver Eu estou fazendo Pra vocês verem também Bateu a cabeça Guardando o óculos aqui O que tu quer O que tu quer O que tu quer O que tu quer Alô 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 Quem tá falando O que tu quer Você Ela gostou Ela gostou Essa Eu estou fazendo Ela home E a Rafaela, vou mostrar um pouquinho de apontar, ela é muito bem divertida, mas vocês vão ver como foi, foi bem divertida a Rafaela, ela ficou muito bem amada para ver o que você conhece, vai gente, vai, vai!